Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje estamos assim num cenário completamente diferente também estamos assim mais descontraídas estou com esta camisola, estou com calças de pijama, vamos ignorar isto porque eu hoje trago-vos como vou fazer a minha mala para a minha viagem e algumas dicas porque eu vou 4 dias para Paris e só vou poder levar o bagagem de mão eu entrei um bocadinho em pânico porque, não é meninas? vocês entendem, 4 dias em Paris, bagagem de mão então eu tive que arranjar algumas soluções e é isso que eu vos venho mostrar hoje portanto vamos lá bem malta, como eu só vou poder levar bagagem de mão esta mala tem as medidas certas para a bagagem de mão e é esta mesma que eu vou levar, foi o meu pai que me gostou eu gosto dela porque ela é assim durinha e tem até bastante espaço deixem-me só abrir aqui porque ela é bastante funda dos dois lados, estão a ver tem aqui e aqui já tem que entrar algumas coisas dentro para eu não me esquecer mas portanto, a primeira dica que eu tenho para vocês é escrevam, façam-me uma lista escrevam em qualquer lado das coisas que têm que levar porque há sempre alguma coisa que se esquece e vamos para um país diferente eu pelo menos vou para Paris as coisas são mais caras e não convém esquecer-me de nada que seja assim, essencial portanto, é muito importante fazermos uma lista e eu aqui tenho a lista de tudo o que eu tenho que levar e vou-me guiar por aqui portanto, essa é a minha primeira dica façam-me uma lista, malta, para não se esquecerem de nada então, malta, voltei e isto está muita bagunça aqui em cima mas eu fui buscar tudo o que eu tenho que ser a levar para a viagem por tudo aqui em cima da cama para arrumar a mala com vocês e eu já tenho tudo em bolsinha já fui buscar tudo e pronto, vamos lá começar também já fiz os outfits este aqui supostamente é o que eu vou levar no dia para ir no aeroporto confortável que são umas calças ganga e uma camisola bem quente porque se aqui está frio eu nem quero me ensinar lá mas pronto, agora a grande aventura vai ser colocar estas camisolas bem quentes aqui dentro e uma coisa que eu estive a ver na internet foi fazer rolinhos com as coisas e isso faz muito sentido para ir no aeroporto confortável para ir no aeroporto confortável Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the sky All because of you Dripping lights, paint the sky Only you You make me feel so alive 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 Make it last forever Stop and die Yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight Keep me close, collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the sky Pronto, malta, como vocês já puderam ver Eu já fiz a minha mala Nem sei como coube tudo Eu espero sinceramente não me estar a esquecer de nada E agora quero falar um bocadinho com vocês Sobre algumas dicas E que eu tive em atenção também Antes de vocês irem viajar Como vocês já viram Eu já fiz a minha mala E eu daqui a nada mostro-vos com mais promenor Como é que ela está organizada Mas antes de mais Quando eu e as minhas amigas marcamos esta viagem Marcamos com bagagem de mão Então nós reunimos-nos aqui há uns dias atrás Para vermos as regras da nossa companhia aérea Que é a Transávia, penso eu E fomos ver todas as regras que era necessário para uma bagagem de mão Portanto, uma das dicas é essa Vejam as regras da vossa companhia aérea Para verem a quantidade de líquidos que podem levar O que não podem, o que podem O tamanho da mala O peso E essas coisinhas Outra coisa, outra dica É vocês terem sempre um cadeado Ou uma etiqueta na mala Eu ainda não tenho na minha Mas tenciono arranjar Porque a bagagem vai connosco É bagagem de mão, é verdade Mas já houve casos em que Se formos dos últimos a ir para o avião Podemos correr o risco da nossa bagagem Não caber na cabine E ter que ir para o porão Portanto, é sempre seguro Ter um cadeado ou uma etiqueta Que identifique a nossa mala Esta é outra dica Outra dica é seguirem Acreditem, seguirem as regras do aeroporto Não digo que seja a risca a risca Mas seguirem as regras E terem tudo muito organizado na mala Por exemplo, eu aqui na minha mala Tenho a minha roupa Tenho aqui o meu cascola e as luvas Porque quando chegar lá se calhar É o que eu vou pôr logo Porque nós vamos pousar a mala E depois vamos logo Para o parque da Disney E vai estar frio Portanto Põe-me já aqui estas coisinhas Depois nesta parte Eu tenho aqui então As bolsas com tudo E são bolsas transparentes Porque é o que eles pedem no aeroporto Tenho então a minha bolsinha transparente Que eu já vos tinha mostrado Com o condicionador O shampoo E o gel de banho E o creme da cara Este frasquinho eu troquei Porque eu perdi o funil Que eles trazem aqui Para facilitar E enchermos os frasquinhos Eu como perdi este funil Não consegui pôr o condicionador No outro frasquinho Então troquei para este Que também tinha cá em casa Depois nesta outra bolsa transparente Tenho um perfume Com menos de Este até acho que tem 20 mililitros É da Primark Cheira muito bem E para viagens dá muito jeito Um desodorizante Também com menos de 100 mililitros Este é a Roll-On Porque não a vê de spray Tão pequenino Uma pasta de dentes A minha escova de dentes O meu pente Das minhas frangitas Uma gilete Porque dá sempre jeito Toalhitas desmaquilhantes Para não ter que levar Mais um líquido Como é pouquinhos dias Levo toalhitas desmaquilhantes E levo também Pensos rápidos Porque Levo também a minha maquilhagem Numa bolsa transparente Porque como a maquilhagem Também contém líquidos Junto útil Ao agradável Assim levo tudo Numa bolsa transparente Porque A base é líquida O corretor é considerado líquido A máscara de pestanas É considerado líquido Os batons São considerados líquidos Estes assim O primer E Ip Ainda tem alguma coisa Portanto Eu acho que isto tudo Junto não chega a um litro Eu espero E é isto Levo então Sombra Primer Base Corretor Levo tudo Para fazer uma maquilhagem Assim Básica Não levo pestanas postiças Não levo glitter Não levo nada disso Porque não é necessário Mas levo para fazer Uma boa maquilhagem completa E também está aqui Organizado Depois Nesta bolsa Que são coisas Que não precisam de irem Bolsinhas transparentes Tem a minha escova de cabelo Grande Tenho A beauty blender Tenho os pincéis De maquilhagem E nesta bolsa Aqui Tenho a minha medicação E levo também Uma declaração médica A dizer que posso Transportar estes medicamentos Porque nunca se sabe Se eles irão pensar Que eu sou uma Dealer Ou uma traficante Portanto É isso E nesta bolsinha Levo também Acessórios Para ir trocando Eu daqui acho Que vou levar Umas argolas Mas depois Levo aqui Umas perlasitas Ou mais um colarzinho Para ir também Trocando Não andar sempre Com tudo Não é? São 4 dias Mas nós temos Que andar em pé Aqui E aqui levo também As minhas camisolas Interiões Para não passar frio E é basicamente isto Malta A minha mala Vou tentar fechá-la Não sei se vou ter Um sucesso Em fechar a mala Será que vamos Conseguir fechar isto? Não sei se vou ter Open eye Feel the waves Cut through Me Hypnotized By the sounds I'm breathing And Pull tight Pull tight Chemicals Collide Pull tight Pull tight Pull tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Maalte Consegui fechar a mala Yey Ai Eu só espero que isto Num passo dos 10 quilos Mas eu acho que não Yey Consegui fechar a mala Estou mesmo feliz E acho que Tenho tudo o que preciso Tenho mesmo tudo o que preciso E agora Dando-vos algumas dicas Eu vou para Paris Mas vou ficar No hotel da Disney Nós vamos Essencialmente A Disneyland E só vamos Um dia a Paris Pelo menos Vamos tentar ir um dia a Paris E como vamos andar lá na Disney Temos que andar práticas Não podemos andar com carteiras grandes Nem nada disso Portanto O que eu se calhar vou levar Fiquei cansada De deixar a mala Portanto Já desisti E então O casco-col Vai comigo Também E as luvas também Vão comigo Já E o que eu vou levar Para andar lá Possivelmente Vai ser Esta bolsinha De cintura Porque Bolsinha de cintura Porque cabe tudo Ou vou levar Esta minha Para andar com ela Assim ao pescoço Porque também dá para o telemóvel Esta aqui tem uma vantagem Cabe os meus óculos Mas eu acho que os óculos Eu vou levá-los dentro da mala Porque eu não preciso sempre deles Mas esta aqui Cabe As minhas luvas Cabe perfeitamente O telemóvel E cabe perfeitamente A minha carteira Portanto Estou indecisa Destas duas Qual é que eu vou levar Mas Eu depois decido Tanto uma como outra Dá jeito Porque são pequeninas É isto malta Eu espero que tenham gostado Deste vídeo E de ter feito a mala comigo Espero que as minhas dicas Também vos tenham sido úteis E vemos-nos no próximo vídeo Tchau Tchau